Preparando os meus irmãos para celebrarmos a ceia, abre a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreve às igrejas da dispersão, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 13. É um texto bem conhecido, leremos preparando-nos para esse momento precioso que é a celebração da ceia, a partir do verso 13 leio, a santidade na vida, por isso, singindo o vosso entendimento Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, pornai-vos santos também vós mesmos Em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo Até o verso 16, oremos Pai querido, prepare a cada um de nós para a celebração, pai, dessa mesa do Senhor Que seja tempo precioso para glorificar o teu nome Trate com a nossa vida, fale ao nosso coração, ensina-nos a viver diante do Senhor, em nome de Jesus Amém A santidade de Deus sobre a minha vida Eu anotei, meus irmãos, algumas ideias que quero apenas ler com os irmãos E no final eu vou fazer uma aplicação prática aqui para a nossa vida Quando você analisa a queda, você percebe o abismo que o pecado criou entre Deus e o homem Esse abismo foi tão grande, ele foi tão ruim, ele foi tão sórdido Que ele simplesmente destrói a raça humana, o salário do pecado é a morte E esse salário cai sobre a vida do homem O que acontece, esse pecado como salário sobre a vida precisa ser retirado Deus tinha um plano, esse plano é bendito, ele é eterno, ele é bem feito Ele é todo bem articulado, ele se cumpre nos seus detalhes Ele se cumpre na pessoa de Jesus Aí o que acontece, nós estamos, meus irmãos, rendidos ao Senhor Libertados pela cruz do Calvário Há todo um processo que vai acontecer na vida do salvo Isso de uma forma bendita No tempo e na história, Deus realiza uma obra na sua vida E essa obra, meus irmãos, é a obra do arrependimento, da fé Essa fé, meus irmãos, que vem pela regeneração do Espírito Onde você se converte e Deus te transforma numa nova criatura E essa nova criatura agora vai sendo trabalhada para ser santificada diante de Deus Aí começamos a viver Viver em novidade de vida Viver buscando a santificação O pastor Leandro Lima diz que essa santificação é um alto padrão É uma postura que adquirimos diante de Deus É uma vida no alto Enxergando, enxergando claramente o querer de Deus sobre a minha vida É enxergar claramente todo dia que o velho homem morreu E dia a dia nós vamos vivenciar e comemorar a morte do velho homem E celebrar a nova criatura que eu sou em Cristo Todo dia vamos sendo santificados E todo dia lutaremos contra o pecado Todo dia veremos que temos um Deus Santo sobre a nossa vida E todo dia Deus cobrará de nós sermos parecidos com o Seu Filho Jesus Porque ser santo é ser separado Ser santo é buscar a santidade de Deus Ser santo é fugir do domínio do pecado e das suas concupiscências Ser santo é permitir que Deus reja e domine a minha vida Meus irmãos, Deus cobra de cada um de nós aqui Uma vida de testemunho Ele cobra da pessoa mais idosa E da pessoa mais nova aqui presente Você precisa buscar todo dia para a sua vida Uma vida de pureza Um povo santo é um povo que simplesmente vive acima da lei Mas ele vive, meus irmãos, nessa lei cumprida completamente por Jesus Mas ele vive, meus irmãos, acima de tudo Cumprindo a palavra, guardando os mandamentos Porque esse povo que é santo Esse povo que é separado Esse povo que foi escolhido pelo Senhor, meus irmãos Tem que ter uma característica própria Tem que ter uma conduta, meus irmãos, ilibada Tem que ter uma vida rendida diante de Deus Continuadamente E Um aspecto muito importante, meus irmãos Essa santidade que Deus cobra da gente, meus irmãos Ela passa por alguns processos O texto vai dizer, meus irmãos, que Deus vai singindo o nosso entendimento Deus vai trabalhando a nossa capacidade de crer Deus vai nos ensinando a sermos maldados pelo Espírito Mas Deus vai nos ensinando a não nos amaldarmos as paixões Que antes dominavam a minha vida Quando eu vivia na ignorância Deus me ensina agora a buscar a sua santidade O modelo que é Jesus E me tornar santo diante de Deus Em todo o meu procedimento E aqui, meus irmãos Eu trato A prática desse assunto Temos vivido, meus irmãos Na igreja de Jesus Tempos difíceis Não só, meus irmãos, na igreja presbiteriana Na igreja metodista Batista Assembleia de Deus Pentecostais Neo-pentecostais Mega-mega-pentecostais Todas, meus irmãos, de uma forma geral Têm vivido algumas lutas E essas lutas, meus irmãos Chegam também A nossa igreja Continuadamente E é interessante, meus irmãos Nós enxergarmos isso E trabalharmos esse assunto Esse Deus que te deu salvação Esse Deus que te dá uma educação Cristã Pelas Escrituras Esse Deus que te salvou Está dizendo pra você Renegue na sua vida, meu filho A impiedade Enfim Rejeite as paixões mundanas Vivam a vida Com senso Com justiça Com piedade Aguarde assim A volta de Jesus Mas Alguns problemas têm acontecido Albert Muller Diz, meus irmãos Ele fala sobre O desaparecimento de Deus Na vida da igreja Eu não tenho medo de dizer hoje Meus irmãos E Deus me incomodou muito Essa semana com esse livro E com esse texto O desaparecimento de Deus Do meio da vida Do povo de Deus Tem trazido algumas ciladas Uma delas, meus irmãos Que tenta 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 Continuadamente Chegar à igreja É o que nós chamamos De secularização A secularização Meus irmãos É o modo Dos operandes Onde começamos A interpretar As escrituras Sobre a medida Do homem Onde todas as coisas Vão se tornando lícitas E todas as coisas Vão se tornando Tratativas E convém aos santos A secularização Meus irmãos É o amoldar As paixões E trazê-las No contexto Para o texto Da igreja Infelizmente Muitas vezes Nós percebemos Sutilmente Estas ciladas Queremos Querendo chegar Outro aspecto Meus irmãos Que faz Deus Desaparecer Da igreja É quando Começamos a viver Um espírito De tolerância Que simplesmente Tolera o pecado E não tolera As escrituras O descumprimento Das escrituras Na vida De um povo E de uma igreja Transformará Essa igreja Numa igreja Secular Numa igreja Meus irmãos Tolerante Com o pecado Numa igreja Meus irmãos Que vai perder A visão doutrinária E vai começar Simplesmente A viver Essa negação Doutrinária Como prática De vida Muitas vezes Meus irmãos Hoje somos Confrontados Com confusões Teológicas E a confusão Teológica Quando predomina Ela começa a trazer Para o coração Insegurança Quando se não sabe Meus irmãos A quem se deve adorar Como adorar Como trabalhar Dons espirituais Se guarda Sábado ou domingo Se cremos Meus irmãos Na trindade No pai No filho No espírito Santo Se nós não Temos declaradamente Meus irmãos As formas Doutrinárias Nutridas na minha vida No meu coração Nós começaremos A nos perdermos Meus irmãos Muitas vezes E esse é um problema Sério Outra coisa Meus irmãos Que Satanás Tenta jogar hoje Sobre a vida Da igreja É tentar fazer Com que desapareça O nome Pecado A estrutura Pecado A cobrança Pecado Hoje em dia Meus irmãos Tem muita gente Que gosta de ouvir Muitas pregações Sobre diversos assuntos Mas odeia ouvir Sobre pecado Sobre inferno E eu queria dizer Para você Que mesmo que a gente Não queira Trabalhar sermões Infernais Aqui O inferno existe Ele é real A Bíblia diz Que ele está preparado Para o diabo E os seus anjos E ele está preparado Meus irmãos Para quem não passar Pela cruz do Calvário E a Bíblia diz Que ali haverá choro E ranger de dentes E a gente tem que saber disso A gente tem que saber Meus irmãos Que viver a Cristo É muito mais Do que frequentar uma igreja Viver a Cristo Meus irmãos É muito mais Do que vir a um culto E simplesmente Nos tornarmos patrocinadores De um show Ou de um reality show Onde simplesmente Os modismos do coração aparecem Deus quer um povo santo Na sua presença Deus não abre mão Da sua glória Deus não abre mão Da transformação Que ele cobra no meu coração Deus não abre mão Meus irmãos De uma postura Onde ele é Rei da minha vida Senhor da minha história E ele rege o meu coração Ele não divide essa glória Com ninguém Mas também Uma outra coisa Meus irmãos Que tira a santidade Da igreja É o desaparecimento Da disciplina Nós somos cobrados Meus irmãos Continuadamente Se vocês não sabem O conselho da igreja É cobrado continuadamente Disciplina E quando você Ver E vivenciar Meus irmãos Questões que tem Que ser tratadas Como disciplina A Bíblia fala Claramente sobre isso A Bíblia fala Para você levar As cargas uns dos outros E assim Cumprireis a lei de Cristo Mateus capítulo 18 Diz meus irmãos Se você tem alguma coisa Contra teu irmão Resolva com teu irmão Se não resolveu Leva testemunhas Se não resolveu Com as testemunhas Traga para o conhecimento Da igreja Para ser tratado Portanto meus irmãos Quando nós começamos A viver modismos De pecados E pecados acalentados No coração da igreja Simplesmente É porque nós não estamos Trabalhando meus irmãos A Bíblia como regra De fé e prática Isso não pode acontecer Portanto A questão de disciplina Na igreja meus irmãos É algo sério É algo que Deus cobra É aquela postura Meus irmãos Desse Deus que te salva Te arranca do inferno E ele quer que você Seja testemunha fiel dele Aqui sobre a face da terra Nós não podemos perder O padrão bíblico Do Das escrituras Nós não podemos fazer As nossas introspecções E tratativas Querendo simplesmente Amoldar Aquilo que pensamos Meus irmãos A moldes da palavra A Bíblia É regra De fé e prática O tempo todo E eu estou dizendo Tudo isso meus irmãos Porque Deus deu para a igreja Uma coisa muito pesada E tem muita gente Que não acredita mais nisso Eu queria que você Acreditasse nisso Quando Deus cobra Meus irmãos A celebração Da disciplina E a disciplina É como viver Como se portar Como agir Como estar diante de Deus Como permitir Que o Espírito Domine a minha vida Como ser um cristão Nesse mundo Tão quebrado hoje A Bíblia fala Em Mateus 16, 19 Esse texto É interpretado Meus irmãos Por algumas igrejas De uma forma bem diferente Mas a interpretação Calvinista Meus irmãos E bíblica Desse assunto Quando diz lá Dar-te aí as chaves Do reino dos céus O que ligares na terra Terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra Terá sido desligado no céu Esse texto aqui Meus irmãos Está falando de disciplina Esse texto aqui Está falando Meus irmãos Do poder que Deus colocou Sobre a vida da igreja Esse texto está falando Meus irmãos Da autoridade espiritual Da igreja De ligar e desligar Exatamente isso E a pessoa fala Mas como que negócio é esse É estudar as escrituras E enxergar Meus irmãos Que Deus não brinca Com a disciplina Quem quer viver Na prática do pecado Meus irmãos Ele estará Simplesmente Sobre esse júdice E a Bíblia diz Que essa autoridade De Deus Simplesmente Meus irmãos Pode ligar Ou desligar Você pode acreditar nisso Hoje nós temos pessoas Que brincam Brincam com o pecado Nós temos pessoas Hoje meus irmãos Na sociedade Que simplesmente Acolhem Abraçam E ficam do lado do pecado Eu estou chamando aqui A cada um de nós Se comprometa com Deus Se comprometa com a santidade Se comprometa com o Evangelho Não abra mão Da sua fé Não abra mão Da retidão Que Deus te cobra na palavra Não abra mão De viver uma vida santa Diante de Deus Não brinque Nenhum momento sequer Nenhum instante da sua vida Não brinque Com esse Jesus Que salvou você E Ele quer você Santo e separado Para Ele Deus me cobrou uma coisa Meus irmãos E eu vou fazer isso A partir De domingo que vem Isso é pesado Mas vai ser muito bom Aqui na igreja A gente canta A gente prega A gente ora E a partir de domingo que vem Quem grava esse negócio aí Estou apontando esse dedo Para cima Está gravando A partir de domingo que vem Nós vamos começar A fazer aqui Um teste de modelo Na igreja Nós vamos descobrir Meus irmãos Os verdadeiros modelos Que nós temos Para vibrar com eles Na igreja Do Senhor Jesus E nós vamos começar E nós vamos começar A partir de domingo que vem Essa câmera Vai ser voltada Para a galeria Você vai gravar Por 30 dias A galeria Tudo que acontece E isso vai passar Para a gente Porque nós vamos ver Meus irmãos Como nós cantamos Na galeria Nós vamos ver Como nós oramos Na galeria Nós vamos ver Como nós participamos Do culto na galeria Nós vamos ver Quantas vezes Nós nos levantamos Na galeria Depois essa câmera Vem aqui para baixo Aí vai pegar O pastor Nilton Aqui Vai filmar O pastor Nilton Um mês aqui Depois vai filmar Vocês E meus irmãos Simplesmente Para me vigiar Exatamente meus irmãos Nós precisamos Começar a levar Muito a sério O que nós fazemos Aqui diante de Deus Deus ainda não começou Meus irmãos A jogar Ananias e Safira No chão na igreja E nós não precisamos disso Eu queria que você Pensasse nisso E eu vou fazer isso Porque tem um pessoal Aqui na frente Aqui ó Que fica mexendo com a Bíblia Fica mexendo com o celular Aqui na frente Não vou apontar onde Mas não é lá da galeria A galeria vai ser o exemplo E o modelo para a gente Aqui para dizer Nós vamos mudar tudo Nessa igreja Nessa área de disciplina E anota isso Nós vamos conversar Meus irmãos Com todo mundo que canta Nós vamos chegar Para o pastor Nilton E dizer Glória a Deus pastor Você participa do culto Você levanta a mão Você ora Você canta E você não levantou Para beber água cinco vezes Você ficou sentado no banco E aguentou firme Glória a Deus por isso E meus irmãos Se você está achando Que eu estou brincando Nós estamos levando isso A sério em nome de Jesus Culto para Deus Meus irmãos É para ser realmente Benção diante do Senhor Você em nenhum lugar Da sua vida Você levanta Três, quatro, cinco vezes Para beber água Ou para fazer qualquer outra coisa Só meus irmãos Xixi desandado Enfim, cocô desandado Enfim, você está aí Com virose Você pode levantar Cinco, seis vezes Para beber água no culto Aí não tem jeito Mas a partir de hoje Você pode ficar certo disso Nós vamos estar filmando E nós vamos levar isso Eu, pastor Nilton Tiago Nós vamos ver essas coisas Falar-me Gente, que coisa boa O Tiago hoje Não levantou nem uma vez no culto Nós precisamos ajudar você Às vezes você está vindo na igreja Você não passa de um distraído Às vezes você está vindo na igreja Você não passa de uma pessoa Que nem está aqui Só vem o corpo A alma nunca veio Meus irmãos Eu queria que Deus um dia Nos desse a graça Quem sabe um dia Ele vai fazer isso Que Deus um dia Nos desse a graça Para nós sentirmos Na mesma hora O cheiro da nossa alma Diante de Deus Na hora do culto Eu espero que Deus Faça um dia Aqui na igreja isso Deus Solta nesse momento O cheiro Da alma Do teu povo O cheiro do coração O cheiro da paixão O cheiro da vida O cheiro do comprometimento O cheiro da seriedade Solta Deus A Bíblia diz que nós somos Para com Cristo O bom perfume Tem que ficar Perfumado Não pode ficar fedido Tem que ficar cheiroso Não pode ficar fedido Tem que ficar meus irmãos Gostoso Não pode ficar fedido Eu espero que um dia Deus me dê essa graça Meus irmãos De criar esse milagre Aqui na igreja E revelar meus irmãos A candura A beleza A glória O perfume A maravilha Do teu coração Enquanto adora Enquanto presta culto a Deus Enquanto chora Enquanto se alegra Enquanto vibra Com o cordeiro Porque a sua vida Não está dividida Ou você é de Deus Ou você não é de Deus E se você é de Deus Você será sempre O bom perfume de Cristo Tanto nos que são salvos Como nos que se perdem A partir do domingo que vem Pode começar a gravar a galeria Vai passando para o pastor Nilton Para o Tiago e para mim O que foi gravado Depois você começa a gravar Aqui na frente Esquece esse negócio De ficar me filmando aqui Esquece pregação Por uns 60, 90 dias Nós vamos gravar a igreja Nós vamos gravar a dança O Lady A banana agora Porque ela sente calor Para caramba Toda vez que eu sento Perto dela Ela me abana Ela precisa disso Se você acha que isso é ruim Então você já faz documento Para a igreja agora E fala Pastor Eu não gostei dessa ideia Essa ideia É muito chata Essa ideia vai me comprometer Vocês acham que na frente Aqui nós somos cegos Pesado isso né Tiago Não é nada Isso aqui é ótimo A gente vai ver gente Dizendo glória a Deus Vibrando lá em cima Na galeria Vibrando aqui embaixo E o meu neto Me chamando aqui Vovô, vovô Vocês vão ver na câmera Gravando aqui Ele querendo ficar no meu colo Isso vai ser bom demais gente Porque se você pensa Que você enrola E engana alguém Você pode enrolar O pastor Nilton Eu, o Tiago Ou quem estiver aqui na frente Mas a Deus o tempo todo Você está nu Na presença dele O tempo todo Culto é para Deus Culto não é meus irmãos Trazer o seu corpo Quando a alma não vem Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem em espírito É verdade Participa da ceia meu irmão Mas participa perdoado Chega dessa palhaçada De acolher pecado no coração Estamos cansados de ouvir isso Na igreja meus irmãos De gente que não perdoa Gente que simplesmente Vive o Belém Nunca mais ficaria de bem Comece a orar por isso Pede a Deus para quebrar sua perna Pede a Deus para mover o seu coração Pede a Deus para te cobrar Essa insanidade que você vive Às vezes agasalhando pecado Em nome de Jesus Vença isso Meus irmãos Jesus está às portas E o povo dele É um povo santo E separado Ele não brinca com a sua glória Peça a Deus hoje Deus Eu não sei se eu tenho problema Com alguém Mas se tiver Resolve Resolve em nome de Jesus A glória de Deus Meus irmãos Ela se estende Todo dia sobre você Participa da ceia Vibre com esse momento Que Deus agasalhe o seu coração Que você continue sendo um servo de justiça Vibrando com a glória do Evangelho Que a benção do Senhor Continue sobre você Não estou fazendo nenhuma crítica à galeria Quando eu vejo aqui O Aine está sentado O Aine tem 400 anos de igreja O Aine é fundador da igreja Chegou aqui antes da igreja existir Está lá Glória a Deus Não estamos criticando ninguém Quem sabe nós vamos descobrir Lá na galeria Modelos Meus irmãos Gente que vibra com culto Gente que vibra com cântico Gente que vibra com oração Gente que simplesmente Contribui com fidelidade Gente que vem no culto Meus irmãos Gosta da galeria É um lugar gostoso de sentar Gente que está aqui na frente Nós vamos olhar vocês Não vai ser só o pastor Mas não E quem achar ruim Meus irmãos Ah não eu não gostei Você tem agora de gravar galeria Já desce logo E você que achou Achei ruim Sobe logo Você pode fazer isso Quando a gente gravar embaixo Você sobe Quando a gente gravar em cima Você desce Esse é problema seu Nós vamos colocar aí 4 Ora por isso gente Não é uma brincadeira não Por que Deus colocou isso no meu coração Eu não sei Me incomodou muito Me incomodou muito isso Que Deus tenha piedade Da nossa alma E que essa mesa Alimente seu coração Nesse momento Em nome de Jesus Amém Não falo mais Vamos participar da ceia Pastor Tiago Começa a celebração da ceia Os presbíteros Vêm aqui a frente Eu quero orar Iniciando esse momento Eu quero orar